Star Wars, a ascensão Skywalker, o episódio 9 da saga Skywalker nos cinemas, finalmente está entre nós, concluindo essa saga que a gente acompanha há 40 anos aí já. Kaique Zoton, nosso especialista de Star Wars, assistiu ao filme, a gente viu o filme juntos e vai passar pra vocês nossas primeiras impressões aqui direto, sem a gente entregar nenhum spoiler. Vamos nessa? Bora! A gente já teve você aqui discutindo Star Wars outras vezes, muito do que a gente discute era sobre o peso desse novo filme, o que ele ia representar, porque os primeiros trailers indicavam aí que ele ainda estava muito preso ao passado da trama e que a gente queria ver um frescor nessa trilogia. Será que a gente teve isso? Tu achou isso com esse filme conclusivo? Eu acho que não, até porque o último filme, o episódio 8, ele teve, acho que como uma das mensagens principais, você esquecer o passado, você passar por cima do passado, não esquecer, vencer o passado e levar a trama pra frente, o futuro dos personagens pra frente. Mas esse filme parece que resolveu pescar o passado todo de novo, ele contrariou o que foi construído no último de bom. Porque assim, a gente teve um episódio 7, que era muito baseado ali no que tinha sido feito numa Nova Esperança, que era aquela coisa de tipo, a estrutura parecida, apresentar os heróis, e a gente meio que, não, tudo bem, tá introduzindo, é legal que tenha isso. O Ryan Johnson veio realmente pegando a franquia e levando pra um novo patamar, preparando o terreno pra uma baita conclusão, mas ao voltar pra mão do J.J Abrams, parece que ele é um cara que estava realmente preocupado em manter as origens e fazer o fanservice constante. Eu queria ver uma nova história, e esse filme, infelizmente, não me deu isso. Ele acabou trazendo ameaças que já foram enfrentadas pelos personagens do passado, eu já vi essas ameaças serem combatidas uma vez por personagens que eu já gosto muito, mas não conseguiu entregar uma ameaça nova, tão fresca quanto eles como heróis, entendeu? Um dos pontos positivos desse novo filme, ao meu ver, foi o Paul Dameron. Eu queria muito ver essa galera sendo mais desenvolvida. E tá, a gente gosta do Paul Dameron, mas quem é ele? Exato. O que ele tem de diferente? O que faz ele ser único? Coisas que a gente realmente nunca teve a chance de ver. Tipo assim, entregou uma versão legal do personagem, mas eu achei uma pena não ter visto isso antes, porque eu poderia ter visto mais disso ao longo da trilogia, né? Ele teve falas legais, um desenvolvimento da personagem dele bacana, e por causa disso ele também entregou cenas de ação muito legais. Total, eu acho que as cenas de combates aéreos realmente mostram que o J.J. Abrams domina essa façanha. Agora, a cena de ação realmente luta, a gente pode dizer aqui, que saudade do meu ex. Parece que rola uma certa picuinha entre os dois filmes, né? Sim, de um diretor querer deixar a mensagem por último, assim, como tipo, quem tem a palavra final que define o que foram esses filmes, sabe? Propositalmente nega coisas que o Rian Johnson fez no 8, de uma forma que é tão, acho que, proposital, que me tirou até da imersão do filme, entendeu? A gente tava indo pra um caminho aqui, volta pra outro caminho. Eu acho que tira um pouco do ritmo do filme isso, você fica com uma sensação de, putz, eu já vi isso ser explicado durante tanto tempo no último filme, Vou ter que ver mais uma vez, porque, na verdade, eu não vi tudo. Se você pensar na trilogia clássica, o episódio 5, ele responde a pergunta da origem do Luke, e acabou. E você chega no 6, já é investido emocionalmente na relação dele com o Vader. Você já sabe o que tá acontecendo ali, porque você já conhece o passado do personagem. O 9, não. Ele tem que desenvolver um pouco mais esse assunto, e aí você não consegue chegar tão investido emocionalmente, assim. Não rolou, pelo menos, comigo. Outro personagem que é desenvolvido também bastante, e que toma rumos diferentes, é o Kylo Ren também, né? A relação deles dois realmente se mostra como o centro dessa nova trilogia de Star Wars. O que é um ponto positivo, que pelo menos é algo centrado em dois novos personagens. Eles são personagens muito interessantes. Eu queria saber o que ia acontecer na sequência, ficava investido ali emocionalmente. Mas acho que não aproveitaram todo o leque de possibilidades que esses personagens ofereciam, entendeu? Justamente por eles não enfrentarem uma ameaça nova, algo que seria realmente exclusivo deles nessa trilogia. Eles fizeram o que outros personagens já fizeram no passado. Exato. E eles mereciam algo deles. Cara, eu queria ver mais, eu queria ver mais histórias. Eu acho que os personagens mereciam mais isso. A gente tá falando do General Hux, a gente tá falando até do fim. A gente teve aí também aquela coisa de como é que a Leia entra no filme, que era uma dúvida pra todo mundo que tava esperando. Ela não gravou cenas pra Star Wars Episódio 9. Eles aproveitaram cenas dela gravadas no Episódio 7. Sente que é uma homenagem, você sente que funciona como uma homenagem. E é respeitoso, né? Não tão fazendo deepfake. Eu achei uma boa saída. Eu acho que respeitou a personagem, a atriz e o legado dela na história com o que era possível de ser feito. Pra você, Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, entrega o que você queria. Fala pra mim. Não, porque não inovou o suficiente pra justificar uma nova conclusão pra uma nova trilogia de Star Wars. Eu queria ver uma conclusão que, ok, respeitasse o legado dos filmes antigos, do bem prevalecer sobre o mal e tudo mais. Mas eu queria ver isso de uma forma nova, que trouxesse novos conflitos pra esses novos personagens que são muito interessantes. E eu acho que não rolou isso. É muito fanservice, né? Pra pouca novidade, né? Verdade, eu também sinto isso. Você é do tipo que tá mais focado no passado da trama? Você quer ver o passado ali? Ou você queria ver novidades e novas tramas e novos personagens sendo desenvolvidos? Deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Telecine pra não perder nenhuma novidade. Clica no sininho pra receber vídeo novo assim que sair. E é claro, confere Star Wars e outros filmes lá no Telecine, seu streaming de filmes, certo? Mas assim, Kaique, onde é que a galera pode te encontrar, cara? Aqui no YouTube, só colocar Kaique Zuton, vai aparecer o meu canal. E no Twitter e lá no Instagram, é o mesmo usuário. Você me encontra lá pra gente bater um papo. Kaique, brigadaço por colar. Foi um prazer passar o dia discutindo com você sobre isso. Volte sempre. Pessoal, até a próxima.